iPhones mais novos estão vindo com suporte a dois chips, conforme você está vendo aí ao lado da torre Wi-Fi tem um risquinho da torre primária e da torre secundária logo embaixo e no vídeo de hoje eu vou mostrar onde você pode comprar o suporte ao iSIM como você fazer essa ativação e como você não cair na besteira e na cilada de ir na conversa de vendedor de operadora Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paulo da Tecnologia e como todos já sabem, eu já fiz unboxing desse iPhone 11, vai estar aparecendo o link aí nos e-cards e também vou deixar na descrição e agora eu estou produzindo conteúdo aí da minha saga de sair do Android para o iOS ou seja, para o iPhone, que é o celular que opera nesse sistema operacional e eu estou tendo bastante dificuldades aí em me acostumar com esse sistema inclusive vou até fazer um vídeo em breve aí com as minhas considerações mas até que está sendo mais rápido do que eu imaginava essa adaptação para o sistema do iOS e hoje eu vou falar para você aqui sobre o sistema eSIM da Apple que é um sistema que você tem um chip integrado aqui dentro do iPhone que você faz ativação desse chip através da operadora do seu celular não é um chip físico o chip físico ainda continua aqui na lateral do iPhone para você colocar que é a tecnologia NanoSIM e você pode colocar um chip secundário aqui dentro do iPhone através de um código QR Code que eu vou ensinar exatamente nesse vídeo como você fazer ativação e como não cair na lábia de vendedor aí que quer te vender as coisas, tá bom? Então fica até o final aí, se você curtir deixa o like e se inscreve no canal nós temos um grupo de ofertas que eu sempre posto coisas que estão com desconto e esse grupo está lá no Telegram gratuitamente para você entrar vamos ao que interessa então agora eu peguei esse eSIM aqui na loja da TIM é óbvio que vocês estão vendo aqui é da TIM eu paguei R$30,00 para tirar o meu chip para colocar esse chip virtual mas depende muito do local que você vai lembrando que se alguém quiser empurrar o plano em você denuncia para a Anatel porque isso não é justo, né? se você já tem um plano e a pessoa quer que você faça um plano para trocar de chip isso aconteceu comigo inclusive bati boca com o vendedor aí sim ele fez esse eSIM para mim beleza então eu vou abrir ele aqui rapidamente ele vem com um cartãozinho aqui atrás e aqui tem um QR Code que esse QR Code vai ser o número que eu vou ativar lá no meu iPhone esse QR Code é o único provavelmente ele vai estar borrado o que eu vou fazer então aqui dentro do iPhone para ativar esse QR Code agora vou deixar ele de lado aqui para a gente poder acessar as opções aqui no iPhone agora então nós vamos aqui nos ajustes e aqui em celular vamos adicionar plano celular e aí com a câmera você vai pegar o QR Code e vai apontar exatamente aqui nessa parte onde ele está mostrando eu vou fazer isso agora pronto identificou o QR Code aqui deu certo eu tive que ir em um lugar mais iluminado porque aqui na cozinha está de noite agora e aí apareceu aqui o plano de celular TIM está pronto para ser adicionado ao seu iPhone adicionar plano celular e beleza vai ativar aqui vai demorar alguns segundinhos você pode ver aqui que já está aparecendo ativando ajuste padrão alterados apareceu aqui linha de voz padrão alterada para o plano de dados celulares alterado e aqui na rede conforme você está vendo aqui na torrezinha ele já mudou aqui está aparecendo deixa eu ver se eu consigo focar já está aparecendo a torrezinha da TIM eu vou clicar em OK agora em aceitar novamente e pronto já está aparecendo aqui a minha linha da TIM já até chegou um SMS aqui chegou outro inclusive e aí conforme você está vendo em seleção de rede já está funcionando se eu arrastar a barrinha aqui de notificações a rede é TIM aqui na barra de notificações e aí agora é só você tirar a capinha colocar o chip aqui e pronto você vai estar utilizando o seu iPhone tranquilamente com dois chips por falar em capinha olha só que capinha top em breve vou fazer vídeo dela beleza se você curtiu deixa o like se inscreve no canal aí que tem vídeo sobre iPhone sobre unboxing de Android também sobre Mi Band em breve nós vamos vir com muito mais comparativos de smartphones e também com dicas personalizadas para você de tecnologia vou ficando nessa um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau